E aí pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Carol Almeida e no vídeo de hoje vou continuar o quadro 5 filmes 1 tema. O tema de hoje vai ser 5 filmes com finais surpreendentes. Mas antes de começar o vídeo eu vou pedir para vocês deixarem um like, se inscreverem no canal, além de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Esse vídeo não tem spoiler sobre as histórias dos filmes que eu vou trazer aqui. Tem alguns filmes mais antigos, mas a intenção do quadro é tentar indicar filmes para vocês. Então vamos começar a lista. O primeiro filme que eu trouxe aqui é um filme espanhol original Netflix que se chama Um Contratempo. Um Contratempo é estrelado pelo ator Mário Casas e pela atriz Barbara Lane e vai contar a história de Adrian, um empresário muito bem sucedido e que tem uma grande reviravolta na sua vida após acordar em um quarto de hotel com sua amante morta em um banheiro cheio de notas em cima do seu corpo. Adrian não sabe o que aconteceu e também não sabe a possibilidade de alguém ter entrado lá. Até porque a porta do quarto do hotel está trancada pelo lado de dentro. Adrian então, para tentar se reerguer novamente e para tentar se livrar dessas acusações, ele contrata a melhor advogada da Espanha para atuar no seu caso e para que ela ajude também a descobrir o que aconteceu. Bem, Um Contratempo é um filme com grandes reviravoltas e eles utilizam muito aquele recurso do flashback até para nos contar a história e deixar a gente mais confuso sobre o que está acontecendo. O filme inteiro é cheio de reviravoltas que deixa a gente bastante curioso e bastante intrigado para saber o que está acontecendo de fato. Esse filme foi muito bem recebido pela crítica, inclusive muitos críticos o compararam aos filmes de Hitchcock e também pelas histórias contadas pela escritora Agatha Christian, até por conta das reviravoltas que o filme e que a trama traz. Então, é um filme muito legal, original Netflix, que vale muito a pena assistir. O próximo filme é Os Outros, que é estrelado pela atriz Nicole Kidman. O filme, ele vai ser ambientado durante a Segunda Guerra Mundial e vai nos contar a história de Grace, uma mulher que vive em uma mansão isolada na ilha de Jersey com seus dois filhos e que espera o retorno de seu marido, que estava lutando na guerra. Os seus filhos, eles sofrem de uma doença muito rara, até porque eles não podem recebê-lo solar. Dessa forma, a mansão na qual Grace vive, ela é totalmente escura, não pode recebê-lo solar. Então, a mansão fica completamente fechada, as janelas ficam completamente fechadas, já que não podem receber luz solar ali dentro. Dessa forma, tudo muda na vida daquela família quando novos empregados chegam na mansão para trabalhar. Coisas imprevisíveis e estranhas começam a acontecer a partir daí. Esse filme, ele é um dos meus filmes preferidos. Eu já assisti várias e várias vezes, mesmo sabendo do final, eu acho que pelo fato de ele ter um roteiro muito bem construído, que faz a gente querer assistir várias e várias vezes a história. Sem contar as grandes atuações que esse filme carrega com Nicole Kidman, que consegue passar todo o sofrimento de Grace ali, cuidando daquelas crianças sozinhas e todo o medo, toda a insegurança para tudo que está acontecendo de estranho dentro da casa e também o trabalho dos atores mirins do filme, que conseguem também fazer uma boa atuação. Esse filme, eu acho que ele é obrigatório para aquelas pessoas que amam o suspense, porque realmente é um dos finais mais surpreendentes que eu já vi. No momento, eu não achei nenhum canal de streaming que esteja disponibilizando o filme, mas vale a pena procurar, vale a pena assistir e conferir. O próximo filme dessa lista é Amigo Oculto, filme estrelado por Dakota Fennig e Robert De Niro. O filme vai nos contar a história de David, um homem que recentemente perdeu a sua esposa e ele tem que lidar com esse luto com sua filha Emily. O tempo passa e Emily conta ao seu pai que ela tem um amigo imaginário chamado Charlie, só que coisas estranhas começam a acontecer depois que esse amigo surge. Esse filme, ele é um suspense psicológico e o forte dele são as grandes atuações, até porque a gente tem Dakota Fennig e Robert De Niro num filme. Eu também gosto muito da fotografia empregada, até porque a fotografia contribui para o clima de suspense e para todo o mistério que está envolvido a trama. É um filme que te prende do início ao fim e a gente fica muito curioso para saber o que está acontecendo ali naquela história e com aquela família. Esse filme, ele está incluído no catálogo da Telecine, então quem não assistiu pode ir lá conferir. O próximo filme dessa lista é O Sexto Sentido, filme que é estrelado pelos atores Bruce Willis e Hayley Osment. Hayley Osment, inclusive, recebeu uma indicação ao Oscar de melhor ator coadjuvante por esse filme. O Sexto Sentido vai contar a história do psicólogo infantil Malcolm, que está bem dedicado em ajudar o pequeno Cole, que está passando por momentos difíceis, até porque ele não consegue entrosar muito bem na escola e também porque ele é uma criança que vive morrendo de medo de certas coisas. Então, Malcolm dedica mesmo em ajudar Cole a enfrentar esses problemas. Só que Malcolm, ele também está passando por um momento muito difícil, até porque ele viu um de seus pacientes suicidar em sua frente. Então, além disso, ele está passando por um momento ali de trauma mesmo devido a situação que aconteceu com ele. O Sexto Sentido é um filme que eu não poderia deixar de citar aqui nessa lista. Eu sei que muitos de vocês já, provavelmente, já assistiu e também já sabe no final, mas ele é realmente uma obra-prima do suspense. O filme, ele ainda apresenta grandes atuações, uma bela fotografia e ele tem um roteiro bem escrito, até porque ao longo do filme vão se deixar deixando pistas que a gente não percebe que são responsáveis pela grande reviravolta final. Então, é um filme muito inteligente e muito importante para quem gosta de suspense assistir. Eu também trouxe esse filme aqui nessa lista para ressaltar o trabalho do diretor M. Night Shyamalan, que é um diretor incrível em escrever filmes de suspense com grandes reviravoltas. Então, minha intenção mesmo é exaltar o trabalho desse diretor e relembrar outros filmes com grandes reviravoltas que ele escreveu, como, por exemplo, A Vila, Corpo Fechado, Fragmentado e também outro que eu adoro muito, que é Sinais. Então, vale a pena conferir todo o trabalho e toda a filmografia desse diretor incrível. O Sexto Sentido, atualmente, ele está disponível na plataforma da Telecine. Então, quem não assistiu, vai lá conferir. O próximo filme dessa lista é um filme bem recente e que eu gosto muito que se chama Nós. Nós é estrelado pela atriz Lupita Nyong, que inclusive deveria ter sido indicada ao Oscar o ano passado por esse filme, porque ela está incrível, a atuação dela está excelente. Nós vai contar a história história de Adelaide e Gabe, que resolvem viajar com seus filhos para passar um final de semana com eles. Só que, nessa viagem, acontece uma coisa muito estranha. Eles acabam se tornando refém de criaturas estranhas que se parecem com eles. Esse filme é incrível, até porque ele consegue misturar vários gêneros em um roteiro do sol. A gente vê aspectos de terror, de suspense e de ficção científica. Além disso, esse filme consegue fazer uma crítica social com um roteiro muito bem escrito e muito inteligente. O criador e responsável em dirigir e roteirizar Nós é Jordan Peele. Para quem não lembra, ele já escreveu um filme com uma temática bem parecida, que é Corra. Corra, inclusive, concorreu ao Oscar de melhor filme em outras categorias. Nós é um daqueles filmes que deixa a gente bastante reflexivo após terminá-lo. Eu, inclusive, fiquei semanas pensando, relembrando do filme e refletindo na mensagem que aquele filme quis trazer para a gente, para nós telespectadores. Então, Nós é um filme realmente questionador, que deixa a gente pensando nele por muito tempo, até porque ele aborda questões e problemas que, na atualidade, estamos vivenciando. Nós está disponível no catálogo da Telecine, então, quem não assistiu e quer conferir esse filme, vai lá ver. Bem, esse foi mais um 5 filmes 1 tema. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou pedir para vocês deixarem aqui nos comentários quais outros filmes com finais surpreendentes que vocês gostam e também me indicar outros temas para estar colocando aqui nesse quadro. Não deixem de se inscrever no canal e compartilhar essa lista com seus amigos. Então, espero vocês no próximo vídeo e até a próxima!